Eu tenho uma coleção de sapatos que imagino que nenhuma outra mulher tem. Não, não são sapatos altos de grife nem nada do tipo. São sapatos comprados em viagens pelo mundo. Sim, sapatinhos chineses, alpargatas peruanas, bolivianas, sapatos Oxford, tipicamente ingleses. É, eu poderia ser um grande clichê feminino, mas sou apenas eu.